A minha reclamação no município foi a maior dos últimos dois anos. O nosso acidente foi muito maior. E aí eu pergunto pra vocês que estão aqui. Onde tem esse dinheiro? Onde tem? Onde tem? A cidade tem saúde, gente? A cidade tem educação, gente? Tem segurança, gente? Tem infraestrutura? Gente, a quantidade de buraco que para a rua. Quem é pra carro? Não tem condições. Por isso a educação municipal está em greve. Em greve por tempo indeterminado. Porque a gente precisa falar pra vocês. Igual a gente fez em 2015. Lembra? Em 2015 todo mundo apigou a gente, né? A gente vinha pra cá todos os dias que a gente estava na rua. A gente estava na rua pra dizer que o governo, a Lei Correia, não estava cumprindo com as suas obrigações. E agora a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está vindo aqui para vocês que estão no ponto de ônibus, que estão nas lojas, tá? A gente está dizendo que o filho, que o neto de vocês, pode não ter tido na rua hoje. Não teve porque a educação está em greve. E a educação está em greve por falta de pagamento. Então, novamente nós estamos sem pagamento. O prefeito escolheu quem ele queria pagar. Vou pagar você, vou pagar você, você. Eu não vou pagar não. Eu não recebi. E o prefeito, então olha só, várias pessoas não receberam essa arma. Lampe a casa,�� a falarão. Ele tirar gravel. E a rua.